Uou, uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, neguinho! Este canal que trabalha para cumprir as metas e as missões que vocês nos mandam. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos react, esta análise, esta filosofia de bar da música Dar Trabalho, do Iscarião Fitch MC Tubarão. Jabá! Este jabá vai especialmente para os novos talentos deste Brasil. Por quê? Porque este quadro aqui é onde a gente traz os novos talentos. São artistas que ainda não estão estourados, mas que a gente acha que são artistas bons e que vale a pena vocês conhecerem. Vocês pediram tanto! Gabriel, faz react, traz gente, traz artistas novos, traz gente que a gente não conhece! Está aqui! Agora você tem que assistir até o fim e inclusive dar suas sugestões, porque os artistas vão vir aqui e ver. Então eles vão ouvir o que vocês têm a dizer. Sim, a sua opinião é muito mais importante do que você mesmo imagina. Então comenta aqui embaixo o que você acha deste novo quadro de novos talentos e também aqui tem um link para caso você seja um artista, você tenha uma banda, uma girlband, uma boyband, uma blubband, você possa também entrar na grade do Missão. Aqui a gente vai explicar como funciona, deixe o link que está aqui embaixo. E bora lá! Se você curte novos talentos, já deixa o seu like e vamos fazer react, porque aqui... Então bora fazer react e deixa o seu like, porque missão dada é missão curtir. Ó! Ó! É um tubarão! Vá! Mandou mensagem no WhatsApp, me chamou na encolha, me entende que hoje eu estou para o crime e tu não tens escolha. Sei que tu gosta de me cansar, e teu prazer é me fazer delirar. Quer meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalha tu vai me dar... Dá, 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 dá... Sei que trabalho tu vai me dar... Dá, 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 dá... Primeiras impressões Pra dançar, né? Uma música de dançar Já quero dançar Essa é a minha impressão Meu esqueleto já tava aqui, ó Quando a gente tentava Eu te entendo Quando a gente nasceu pra dança Meio que parece que o corpo vai sozinho É um meio funk dançante Eu tô curtindo Cara, eu tô achando muito legal O vídeo parece que tá muito bem produzido, né? Eu gostei da colorização O arranjo também tá bem nessa pegada Desse pop novo Parece que vem um funkão por aí, né? É, e tem umas locações legais, né? É, então Muito legal, cara Tô gostando Comenta você aqui embaixo Se você tá curtindo Porque certamente o Iscarion vai ler Os seus comentários Tô com disposição O povo tá nos áudios Tô de copo na mão Vai por cima, joga Quadradinho rebola Já falei, vou dar trabalho Hoje eu te pego Até mais horas Vamos se envolver Vou te dar prazer Empina a bunda e joga Vou te dar surra de... Cara, eu achei a preocupação com o conceito Toda muito boa Poderia estar se fazendo de qualquer forma Não, mas tá com figurino Locação Como a Ju falou Tipo... A temática do clipe tá muito legal Tá muito bonito Assim, visualmente Sim Esse lance de fumaça Que tá se usando muito agora, né? Soltar fumaça no ambiente Pra fazer os clipes e tudo mais Dá uma textura diferente, né? A importância de se fazer fit, né? Sobretudo um artista que tá em início de carreira Como o Escarion, né? Que ele, apesar de já estar no YouTube Como vlogger E ele começou a migrar Abrir uma nova vertente Quanto isso é importante? Você vê artistas grandes Como, por exemplo, Anitta Vivem de fit, basicamente É... A Anitta lança Três músicas por ano Só que ela aparece em vinte Sacou? Sim Porque tá sempre participando Isso é interessante Porque gera o que a gente sempre fala O cross de audiência, né? Por exemplo, a audiência Que é do MC Tubarão Vai conhecer o Escarion E a audiência do Escarion Vai conhecer o MC Tubarão É igual as collabs, né? Aqui do YouTube Aliás, temos uma collab com o Escarion Ele gravou uma palavra Uma música com a gente Aqui tem o card aqui em cima Legal o lance da assinatura também, né? Primeira vez que eu ouvi isso aí Pelo menos foi com a Gloria Groove, né, cara? Mas todo mundo coloca Gloria Groove Não, hoje em dia sim É, mas eu acho que também Tem mais uma impressão do Fonzo As primeiras vezes que eu ouvi Foi da Gloria Groove É, eu também, eu também Comentários amigáveis E nos comentários amigáveis de hoje A gente tem o comentário Do Aedes of More Que diz que as asas representam As próprias artistas No clipe da Ariana Da Miley e da Lana Que é o Que tá aqui Ele diz que a asa da Ariana É menor Como essa branca Dando um ar mais de delicadeza Mas termina negra Como a das companheiras Representando um outro lado dela A da Miley já é negra Desde o começo E toda detonada Despenada Dando um ar feroz Inclusive tem um clipe da Miley Que é o Can Be Tamed Que ela faz tipo um pássaro E usa essas asas negras também Já Aliás o Fonzo comentou Naquele react Exatamente Se não fosse a Miley Lambendo alguém Não era a Miley Não era a Miley Exatamente Já a Lana Traz todo um lance Místico e sensual Com o vestimento E o fogo E com as atas Maiores e negras No geral As três mostram Diferentes faces Do tema anjo Uma angelical inocente Uma guerreira E um ser sedutor Boa E esse da Miley Que eu falei Foi bem na época Da transição Que ela tava saindo Do Disney Channel Da Hannah Montana Pra carreira solo E aí o nome da música É Can Be Tamed Que ela é um pássaro Dentro da gaiola Falando que ninguém Vai domar ela Revolts É Revolts Assisti muito Veredito Fonza Cara eu achei bacana Como você falou no começo Eu senti essa preocupação deles No acabamento Nos detalhes No figurino Na colorização do clipe O arranjo também Tá bem legal Tá bem condizente Com esse pop Agora que a gente tem ouvido Aqueles joguinhos de vozes É um funkão Pra cima Dançante E eu curti Achei bacana Sim Sabe o que eu senti Gente Esse momento do Veredito É pra você dizer O que você achou aqui Eu achei massa Só que eu senti a harmonia Um pouco dissonante No começo eu achei legal Que ela começa Com uma dissonânciazinha Só que depois Meio que manteve isso Eu particularmente Senti falta De um refrão Punch Assim sabe Uma coisa que mudasse Mas assim De repente É a proposta E uma coisa que eu achei legal Que a música Tá curtinha Mas se você notar As últimas músicas Que a gente reagiu Não tinham também Um refrão forte Era mais uma letra É Tentando conectar Com as pessoas E só Aquela Essa história do pop Daquele refrão marcante Na verdade faz muito tempo Que eu não vejo Eu sinto falta Eu também sinto Cara Mas esse lance da harmonia Um pouco diferente Eu acho bacana Porque diferencia Um pouco das outras Porque uma das coisas Que eu acho ruim no funk É que às vezes Não tem harmonia nenhuma É só aquela batidona E a letra ali E tal E não tem muita harmonia Eu curti Achei bacana Mesmo que não tenha Um refrão marcante Tem a letra que é chiclete No meio Por ser um funkão Que sempre vai ficar Na cabeça de alguém Eu gostei bastante Da produção também Por ser um artista Não tão reconhecido Ele ter feito Ter essa preocupação Com a produção A estética Igual meu pai falou Eu achei top E eu acho que o Fica na cabeça Bastante Eu achei bem Sim Sim Eu gostei muito Achei o clipe Bem produzido Eu sei como é Esse rolê aí De iniciar Entrar no mercado De produzir Eu curti muito Achei que a produção Tá muito bacana Eu gostei do feat Que aliás Só um parêntese aqui A Jo está falando isso também Porque caso você não saiba A Jo canta E tem aqui o react Que fizemos De só mais essa noite Da banda da Jo E eu curti muito o feat Achei interessante Conheço as outras músicas Do Iscarião E eu acho que essa É a mais diferente De todas E eu acho que o que trouxe Isso também foi o feat Então foi muito bem pensado Eu gostei bastante Eu quero ouvir o álbum dele todo Eu não sei se no momento Da gravação desse vídeo No momento que você está vendo Já saiu Mas eu queria ver Que isso aí faz parte Do álbum que ele está lançando Do EP, né Eu gosto dessa Desse duplo sentido Assim, porque é dar trabalho Né, a letra da música é essa Sim Significa que vai dar trabalho Sim Eu gosto dessa coisa Não explícita Cada um dá o que tem, né É Eu dou trabalho E você, amiguinho O que você dá Não, mentira Não comenta aqui embaixo, não E é isso aí, gente Deixe o seu comentário Amigável aqui embaixo O seu veleito aqui embaixo Também Se inscreva nesse canal Dê o seu like, gente Ajudem a fomentar Os novos artistas Então dê like nesse vídeo Para ajudar o vídeo Mais para frente Vai lá no canal do Iscarião Aqui vai ter o link Vai lá, gente Comentem Fomentem a arte independente Porque é muito importante Para o nosso país Beleza E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Aqui tem Maratona React Beijo na alma Vai com Deus Paz e espírito É nóis Valeu, galera Valeu Tchau, gente Tchau, tchau